Música Criado há 10 anos, o Portal Inovação oferece um espaço onde empresas especialistas, instituições de pesquisa e órgãos de governo interagem para promover uma inovação tecnológica. E uma consulta pública foi aberta para melhorar o portal. A plataforma disponibiliza conteúdo especializado aos principais atores de inovação do país e acesso às informações sobre programas de apoio à inovação, notícias, legislação, laboratórios e redes de serviços tecnológicos. Tudo de forma gratuita. Quem faz o cadastro tem a possibilidade de formar redes de relacionamento e a ferramenta conta com grande base de dados que permite o encontro de ofertas e demandas na inovação. E para aprimorar o serviço, foi aberta uma consulta pública para receber sugestões dos usuários sobre itens como navegação, conteúdo e linguagem da ferramenta. A pesquisa está disponível até o próximo dia 15. O endereço da plataforma na internet é www.portalinovação.mct.gov.br